Deus ameciente e onipotente, Senhor, Tu me soldas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitado e conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou a língua e Tu, Senhor, já a conheces toda, Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não posso atingir para onde me ausentarei do Teu Espírito, para onde fugirei da Tua face se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares ainda lá me haverá adiviar a Tua mão e a Tua destra me susterá se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite até as próprias trevas não te serão escuras as trevas e a luz são a mesma coisa pois Tu formaste o meu interior Tu me cresceste no seio de minha mãe graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste as Tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem os Teus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra os Teus olhos me viram a substância ainda informe e no Teu livro foram escritos todos os Teus dias cada um deles escrito determinado quanto nenhum deles havia ainda que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos e como é grande a soma deles se os contasse, excederam os grãos de areia contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim Tomara, ó Deus, desses cabos do perverso apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue eles se rebelam insidiavamente contra Ti e como Teus inimigos falam malícia não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem? e não abomino os que contra Ti se levantam? aborreço-os com ódio consumado para mim são inimigos de fato sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho mau Amém Amém, fratele eu gostaria prima de rodar isso tornear um verseto eu gostaria